Quando nós temos uma compulsão, isso é compulsão, nome, né? É uma coisa mesmo mais forte que a gente, ela vem, ela domina a gente, ela vem diretamente de nosso interior, não é uma coisa que fica fácil da gente lutar. A compulsão tem essa característica, não é um pensamento comum, nem uma vontade comum, não é. Ah, vou lá comprar porque gosto e tal, não. É uma compulsão, é forte mesmo, é forte. A compulsão, quando a gente estuda ela, ela acontece quando existe um desvio de energia. Por exemplo, a gente castra certas coisas, não posso ser assim, não posso ser assado, ou modo de educar, modo de pensar, e aquela energia, ela em vez de estar naquilo que ela foi feita para estar, a gente segura, então ela sai para outro caminho. Muitas vezes como uma compensação. A compra, ela tem essa satisfação que nos dá importância. É, é uma compensação a você não se sentir importante o suficiente. Importância não é uma coisa simples para nós, porque a importância no mundo, a gente, quando cria as crianças, quando fala, importante é ser assim, importante é ser assim. Para você ser importante, você tem que ter essa qualidade, aquela virtude, aquela educação, aquele desempenho. Você só é importante ser, põe condições. E importância não tem nada a ver com isso. Na verdade, na natureza humana, sem esses conceitos que os homens fazem, na natureza humana, importância é como eu valorizo, considero eu. A consideração. Essa consideração, muitas vezes, a gente também vem de fora, nos ensinam, que até falam que a gente não serve nada, que a gente é ruim, que a gente é uma peste. Aquele monte de besteira. Negativa. Como eu passei isso, como milhares de pessoas passam isso, mas eu descobri que, no momento que eu passo a me considerar, não. Sabe, eu sou gente, eu sou válido, eu sou como eu sou, eu não quero ser nada para ninguém, eu já sou. E eu sinto as minhas coisas, eu sinto que as minhas coisas é boas, é positivas, é bacanas. Eu não preciso que ninguém me diga que eu sou bacana, eu me sinto dentro de mim, que eu passei a dar uma importância para mim. Quando isso vai acontecendo, eu comecei a me sentir muito forte, muito corajoso, o suficiente para ir atrás dos meus sonhos, ir atrás daquilo que eu acreditava, que eu tinha vocação, que eu tinha vontade. E hoje, e também durante a minha vida, de sair daquilo que eu não achava que não era para mim, de me expressar, como vocês veem aqui, com mais autenticidade, porque eu sinto bem claro em mim que tudo isso que eu faço aqui com vocês vem de um espaço interior que tem muita honestidade, tem muita sinceridade, que tem um prazer enorme de transformar as coisas ruins em boas, de pegar uma pessoa que está perdida, fazer ela se encontrar. e esse fazê-la se encontrar, não é caridade, não é amor aos outros, não, gente, não é bem isso, deixa eu explicar melhor, é o prazer de conseguir. É o prazer de conseguir, você entendeu? A coisa está feia, eu adoro reformar a casa, eu adoro reformar o que está feio, eu adoro pegar o que está ruim e fazer aquilo ficar bom, você compreende? isso é uma coisa da minha alma, então eu faço isso e procuro cada vez ser melhor para conseguir resultados. E faço isso com as pessoas, porque as pessoas são coisas muito bonitas, mas que são muito desarranjadas. E quando a gente consegue trabalhar para estar arranjada, as pessoas ficam muito bonitas mesmo. Então, esse conseguir é uma coisa muito minha. E eu não sei de ninguém, não sei do que acham, não sei do que as pessoas estão pensando, também não quero saber, porque tem muita precaria, mas também tem muita coisa boa. Ah, não interessa, interessa que eu, nessa vida, eu estou me satisfazendo, eu estou me realizando, entendeu? Essa importância do meu eu, do meu jeito de ser. Eu acho que você está correndo muito para fora, precisando de coisas para se sentir. E isso só vai criar problema, porque por um lado, você compra, faz a compra, e no momento você tem uma certa satisfação que evapora logo em seguida, e te causa um problemão, é como um vício. E também isso mostra que a sua energia, aquilo que você quer mesmo aí dentro, para se sentir muito legal, não vai vir disso, não vai vir das compras. Não estou dizendo que comprar coisas não tem o seu lado bom, mas... Às vezes a gente compra e depois larga lá. Sabe? Não é aquilo que vai matar a sede que está lá dentro, é isso que eu quero dizer. As coisas podem ser boas, mas não é o que vai matar a sede, a gente tem um problema com esse negócio de autovalorização, autoconsideração. Você entendeu o que eu quero dizer? Tenta chegar mais perto de você. Não fica brigando com você comprar, porque não é a causa, isso é o sintoma. Claro que se você pudesse conter, seria bom, mas é muito difícil a gente conter compulsão. Por outro lado, esquece um pouco esse drama aí, e vai para essa coisa de eu considerar-me melhor. Por aquilo que eu sinto, em primeiro lugar, dá uma importância para as coisas que eu sinto lá dentro. Estão aqui na cabeça. Lá dentro. Você vai ver que você é uma pessoa muito bacana, e que se deixou levar pelas ideias dos seus pais, ou das pessoas em volta de você, que jogaram uma pessoa de coisa muito ruim em cima de você. Talvez não quisessem fazer isso de propósito. Os pais querem a gente assim, como um modelo, que eles acham que é bacana, e de repente o nosso espírito não cabe lá. É ruim para nós. Por isso que eu falo que é uma porcaria que dizeram para nós. E a gente é que tem que ir, você está adulto, e você tem que fazer uma peneirada nisso. Também não é tudo que os pais fazem de ruim, não estou culpando isso. Mas, ao mesmo tempo, não serve para você. Sabe? Joga fora o que você ouviu dos seus pais. Joga fora se eles brigaram com você, e você fez um dramalhão. Joga fora isso, não interessa mais. Você é uma pessoa legal. Você que precisa ter essa coisa assim com você. Aí passa. E aí Obrigado.